Outro aspecto também bastante importante é a fertilidade e nutrição do solo. As adubações das videiras, como de todas as outras culturas, elas devem ser feitas de acordo com as análises de solo, com as interpretações cabíveis a cada nutriente. Então, mesmo que um determinado nutriente não afete diretamente a composição das bagas, bagas são as uvas, mesmo que não afete diretamente a composição das uvas, a adubação deve ser adequada para manter a produtividade e também para manter a longevidade dos vinhedos, para não ficar depauperando, deixando a planta muito depauperada e aí vai diminuir a vida útil do vinhedo, vai ter que ser reformado, replantado. No entanto, existem dois nutrientes que são tidos como os mais importantes e afetam o terroir, que são o nitrogênio e o potássio. As adubações nitrogenadas, muito acima dos teores recomendados, eles promovem um vigor excessivo à planta. As videiras vão produzir uma parte aérea muito densa, uma grande quantidade de folhas, porque a planta está mais vigorosa, isso vai aumentar a produtividade. No entanto, essa maior produtividade, ela vai resultar em uvas com menor teor de açúcar, menor teor de taninos, menor teor de fenólicos totais, porque além de aumentar a produtividade, talvez aumente o número de cachos, mas aumentando o tamanho de cada frutinha, de cada baguinha, vai diminuir a relação de casca com polpa. E é exatamente na casca que se encontram os compostos fenólicos que refletem a qualidade do vinho. Então, não é interessante que essas uvas fiquem muito grandes, porque senão vai ter uma diluição desses compostos fenólicos. Além disso, uma parte aérea muito vigorosa, ela resulta em sombreamento de cachos. Existe uma substância que é produzida quando os cachos são sombreados, que vai diminuir a qualidade das uvas. E além disso, pode ocorrer também infestação de mofo cinzento. O potássio é outro nutriente que está relacionado com a qualidade das uvas. Esse nutriente participa do controle osmótico, do transporte de solutos, de síntese de polipenóis, que estão diretamente relacionados com cor e aroma. Quando o teor de potássio está muito elevado no solo, e essa planta, a videira absorve, provavelmente vai resultar em uvas com pH muito elevado, e vinhos também com pH elevado. Isso não é interessante, porque se o pH for muito elevado, vai ocorrer oxidação do vinho, e além disso, ocorre uma maior proliferação de micro-organismos. O que o potássio faz? Ele reduz a quantidade de ácidos orgânicos no suco celular das uvas. Aqui embaixo tem um exemplo do adubo fosfatário, do adubo potássico, que é muito comum de ser usado, e aqui no lado direito são alguns minerais primários, só a título de exemplificação, de minerais que apresentam potássio em sua estrutura. Então, os minerais, a mica pode conter potássio, o feudo espato, a esmectita, a vermiculite com hidróxido em camadas também. Então, dependendo do material de origem do solo, e o grau de desenvolvimento desse material de origem, é possível que esses minerais liberem quantidades grandes desse nutriente, e aí a planta vai absorver grande quantidade de potássio, isso pode afetar também o pH das uvas e do vinho.